Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar esse batom aqui que é meu xodó, ele é o Fashion Mimi da Mais Vaidosa. Gente, eu amo esse batom, ele é o meu nude da vida. Quer pegar pra ti, filha? Pois é, esse batom eu acho lindo, eu carrego ele sempre comigo, inclusive agora eu vou voltar no meio do ano pra morar no Brasil e eu quero comprar mais dele, porque ele é o meu amor da vida, assim, é o batom que eu mais uso. Ele é esse nude maravilhoso com os glitterzinhos, um lá que o outro, assim, bem discreto. Ele é lindo, eu acho que é um nude lindo, chiquérrimo, só que com um toque a mais, por causa dos glitters. Eu acho lindo ele. Você também ama, minha filha? É? Você também gosta? É? É, minha filha? Então é isso, um beijo pra vocês, tudo de bom! Tchau! 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 Tchau!